Vamos lá pessoal, chegou a hora da verdade aqui, hora do nosso teste completo da célula K-OB da Kingbull Célula aí vendida nominalmente a 100 amperes horas, a segunda célula que a gente recebeu Compramos 8, 6 já passaram por Curitiba sem tributos, faltam 2, 2 chegaram em minha casa E 4 estão aí a caminho da minha residência, já passou pela alfândega, zero tributos Vamos fazer o teste aqui completo no nosso testador, o EBC-A20 Ele faz tanto o teste sem o computador, sem análise gráfica ou faz o teste aí também com análise gráfica A gente vai fazer agora o teste completo com análise gráfica Aqui já tem alguns dados que a gente colocou aqui, nós vamos descarregar ela a 20 amperes por hora Que é o máximo aí suportado por esse testador, testador e carregador Ele carrega 20, ou carrega 5 amperes no máximo e faz a descarga até 20 E aí a gente já conectou a célula aqui, a gente carregou ela até 3.65 volts Quando ela zerou a corrente no amperímetro, mostrou Chegou em 3.65 volts, não estava absorvendo mais nada Chegou na carga completa Vamos agora só dar uma reconferida na resistência interna aí da bateria Dessa bateria aqui, Cal B, da vendedora Kingman A resistência interna 0,29 Eu carreguei completamente 3,61 volts Carreguei até 3.65, naturalmente depois de um tempinho ela cai Mas eles mandam ela praticamente descarregada Quando eu fiz a recarga já pegou uma grande quantidade de corrente Acima aí dos 100 amperes Mas agora a gente vai fazer análise aqui no testador gráfico Para a gente começar a verificar a qualidade dessas baterias Da fabricante Cal B, enviada aí pela Kingman Até hoje não tem melhor bateria do que essa aqui não Viu pessoal, melhor fabricante Vendedor enviando de uma por uma Caixinha separada, a gente compra oito E eles mandam uma caixinha Cada uma com código de rastreamento Que ajuda a gente a receber essas baterias Agora nós vamos fazer aí a descarga Até o corte de 2,5 volts No momento após quando você tira ela de 3,65 Ela já vai estabilizando Deixei ela algumas horas Ela estabilizou em 3,52 por aí E a partir de agora a gente vai dar o start E vamos acompanhar aí o gráfico completo Vou tentar fazer alguns recortes Mas vamos meter bronca aqui Fazendo a descarga a 20 amperes por hora Já começamos aqui O aparelhinho já O cooler já começa a trabalhar Aí a tensão vai caindo até estabilizar Estamos com 20 amperes de descarga Começou a formar nosso gráfico aqui Eu vou pegar um alicate amperímetro Só para a gente conferir Ver a corrente que está passando por esses cabinhos aqui Já peguei aqui nossos alicates amperímetros Para a gente usar de referência nos dois Vamos lá No primeiro NIT Mostrando aí a descarga a 20 Batendo aí com o software Batendo aí com o próprio mostrador LCD do aparelho Ou seja, está puxando aí 20 amperes Vamos conferir com o segundo alicate aqui Nosso anengue e ver também se bate Nosso anengue aí Mostrando 19.8 19.20 Vai dependendo aqui de mexer no fio Mas ambos mostrando aí 20 amperes de descarga Ou seja, certinho Com os valores informados aqui Pelo testador Aí a potência aqui Ele mostra alguns dados A tensão atual da bateria 3,28 A descarga 20 amperes Aqui a potência, né pessoal É só multiplicar a corrente Vezes a tensão Que você vai ter a potência aí Instantânea de descarga A gente está descarregando 65 watts Por hora aí Dessa bateria E a gente vai acompanhando O gráfico aqui Veja que a corrente se mantém constante E como ela partiu de 3.5 Dá uma pequena quedinha Está aí 3.275 E quando chegar em 2,5 Vai cortar o teste E a gente vai ver aqui embaixo A capacidade real Dessa bateria Que de nominal Anunciou 100 amperes Agora a gente vai poder acompanhar Alguns dados aqui Na nossa análise gráfica Vejam pessoal Com 4 horas aí De teste Da nossa Capacidade aí Da Life PO4 No testador aqui Já chegamos a 80,82 amperes No gráfico O que é que a gente analisa aqui 4 horas e 2 minutos Ainda descarregando A corrente máxima 20 amperes Estamos com 3.18 volts Em média 63 watts Por hora E a gente nota aí O gráfico dela é incrível Nós chegamos aí A 80% da capacidade da célula A gente sai aqui No início com 3,65 Que é a tensão máxima de recarga Aí rapidamente Ela cai ali Para a tensão nominal 3.3 Como disse pessoal A tensão Segurou Muito Até mais de 80% Começou a cair Já depois Aqui bruscamente Bruscamente não Depois dos 80% Aqui a gente tinha Mais de 80 amperes Descarregado Ainda com a tensão nominal Da bateria Em média 3.3 volts Depois dos 80 amperes Foi que ela começou a cair E ainda está em 3.15 Muito interessante A forma de descarga Dessa bateria 3.15 Com 88 amperes Você vê aqui Já testado 88 não 89.39 E ainda com 3,15 volts É incrível O desempenho Dessas baterias E essa Life PO4 Da Kingbun Cal B É incrível Mais de 80% Quase 90% De descarga 3.14 volts Muito interessante Mesmo Isso mostra Que hoje O off grid Tem futuro Tem futuro Com baterias Excelentes Como essa Da Kingbun Bateria Cal B Top demais Como eu tinha Dito Vem aqui Nos primeiros Minutos Uma queda Brusca De 3.65 De 3.65 Para 3.3 Depois Ela fica Nessa tensão Nominal Por quase 90% Da carga Da bateria Chegando aos 89 Amperes Aqui Depois Ela vai dando Outra quedinha Aqui Já se aproximando Perto dos 90% De descarga Ou seja Dos 90 Amperes Com 4 horas e meia 4 horas e 29 minutos Estamos chegando A 89.77 Amperes De capacidade Até agora Vamos aguardar Depois E vai na média Dos 3.2 Até Os 80% Até 80 amperes Depois disso Ela dá uma pequena Quedinha Já estamos aí Com 90 amperes 90.8 4 horas e 32 Agora E 90 Ela está dando Uma pequena curvatura Já Para Finalização Mas ainda Faltam aí No mínimo 10 a 15 amperes Porque essa bateria Ela não dá só A potência nominal Anunciada Ela dá bem mais Aí veja Que incrível Esse gráfico Uma reta Praticamente Só tem uma Pequena queda No início E a queda Final de corte E aí você consegue Manter 80% De descarga Com quase Uma reta Com um gráfico Incrível E ainda Dos 80 Aos 90 Mais uma Pequena quedinha Acentuada Mas a gente Está falando De Quase 90% De descarga Da bateria Incrível Mesmo Vamos observar Mais alguns dados Aqui pessoal 4 horas e 34 minutos Já extraída 91 1,5 amperes Já Foi aí descarregado 298.4 Watt Nossa tensão de corte Está programada Para 2.5 Mas vamos ficar Observando Se ela chegar Se ela chegar Aos 100 amperes Antes De chegar Nessa tensão De corte Ou nos 105 Aí Que foi O da primeira Célula Talvez Eu aborte O teste Ou não Vou deixar Até chegar Nos 2.5 Para a gente Ver aí Até onde ela Rai mesmo Virar sangue Dessa Dessa Célula Célula boa Tem que botar Para Torar mesmo Vamos testar Veja aí E Observa aqui Ele já marcou A tensão de saída Na verdade 3.52 A capacidade Aqui Atual Até agora 91.8 Os watts Consumidos Nessa descarga Vamos lá Dar uma olhada Pessoal Na próxima Eu prometo Gravar a tela Diretamente No computador Sem ficar filmando Porque Estava lutando Para colocar ele Para funcionar O aparelhinho Porque veio Com probleminha Depois Tive problema Com o notebook Esse CCA Já tem Quase 12 anos Já foi recuperado Inúmeras vezes E Da próxima Eu dou grau Faço a gravação Da tela Mas vamos Agora para Essa análise Com Derrubei aqui Um negócio Com 4 horas E 40 minutos Estamos chegando Aí aos 93.69 Amperes Já consumimos 304 watts Dessa bateria Nosso gráfico Incrível Pequena queda No início Como eu disse Aqui no final Agora a quedinha Se acentuando Mas estamos falando Já de 93 amperes 93 amperes A gente está falando De uma De uma bateria Que informa Capacidade nominal De 100 amperes Agora a gente Chega em 93% Da capacidade nominal Vamos ver Quanto ela passa Da capacidade nominal E com um gráfico Que é praticamente Uma reta Ela só começou Por lá Dos 80 e poucos Por cento Para lá Sendo que a gente Vai trabalhar Praticamente descarregando 80% Vai deixar esses 20 E dentro dos 80% A gente vai ter Uma queda De tensão Mínima Estamos falando De célula Com a tensão Nominal De 3,2 volts Ela recarrega Até 3,65 Sim Mas a tensão Nominal dela 3,2 E ela Com 93 amperes De descarga Quase 93% De descarga Sua capacidade Total Dando ainda 3,23 O poder Da Live PO4 De excelente Qualidade No off grid É incrível Revolucionou O sistema Off grid Vamos acompanhar Mais um pouco O teste No painel Aqui No visual C dele Praticamente Também mostra A mesma coisa Só que sem o gráfico Esse teste Aqui você pode usar Com o software Gerenciando Que é o melhor Lógico Mas também Sem o software Ele mostra aqui O resultado Você programa Ali nos botões Ou programa aqui No software Ele funciona Da mesma forma Chegando aí 94 amperes Incrível Vamos lá pessoal Se aproximando aqui Do final do teste Já estamos Com 98.89 98.9 Aí de capacidade 4 horas e 56 minutos Notamos aí A quedinha acentuada Mas ainda Mas ainda 3,6 volts Mas a gente Já está falando aí Numa bateria Que foi anunciada Como 100 amperes Estamos falando Quase 100% Da descarga Dela aí Veja Que gráfico incrível Chegando aí A uns 99 amperes De capacidade Com 3,06 volts Com 3,06 volts Descarregamos 319 watts Por hora Já já chegando Ao 100 Vamos esperar aqui Chegar ao 100 Para a gente ver Verificar E com 3,05 volts A pequena curva Na caída Na entrada E a curva De declínio Na saída Temperatura Gelada Vou pegar um termômetro Aqui Rapidinho Só para verificar Vamos verificar A temperatura Aí da bateria 27 graus Temperatura Ambiente Aí Tranquilo 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 Nenhum Aquecimento Aí Muito boa A bateria Aqui né O teste é 99,4 99,46 Chegando aí Próximo A 5 horas Que é Justamente Vai bater certinho Se está descarregando 20 amperes Por hora Em 5 horas Vai bater Os 100 amperes Ou seja Estamos Menos de Um minuto E meio Para chegar Aí No 100 amperes De descarga Com 3,043 volts Vamos Vamos acompanhar Vamos acompanhar Mais um pouquinho Aqui Chegar na descarga Dos 100 amperes No minuto final Aí Final entre aspas Final para chegar Na capacidade nominal Anunciada 4 horas 4 horas e 59 minutos Estamos com 99,7 amperes A curvinha A curvinha aí De tensão 3,03 volts Incrível Incrível Chegando aí Próximo A 5 horas Estamos com 99,95 amperes Vai bater certinho aí A corrente nominal Anunciada 100,1 amperes Vamos daqui a pouco Voltar com A parte final Aí do teste Segundo os finais Aí do teste Pessoal Chegando aí Aos 2,5 volts Do corte Na verdade Cortou já Acabou de cortar Agora a tensão Começa a subir Chegamos a uma capacidade De 104,82 amperes Nominal Anunciada 100 amperes Capacidade Aí Real 104,82 Próximo A 105 amperes Quando Cortou aqui Em 2,5 volts A tensão Começa a subir É natural Isso Qualquer bateria Viu pessoal Natural Veja que gráfico Incrível Pequena queda No início do teste Passou Quase aí Chegando em 90% De descarga Da bateria E ele quase Com a tensão nominal Já no finalzinho É que ele Faz a curva E a queda Acentuada Bela bateria Parabéns aí A Kimbo Por vender Baterias da Calbee E da Ever Excelentes Baterias Comprovado aí Só vendendo Bateria top De qualidade Prometo aí Quando for chegando As próximas células Ir fazendo Mais testes Pra vocês Completinho Direitinho Gravando a tela Sem estar filmando Com o celular A tela Fazendo um negócio Mais organizado Você vê aí Até ao vivo Ao vivo Entre aspas Né Tô Tô Véio O computador Deu pau De novo Descarrega Aí eu tenho que ficar Ligando Mas é assim mesmo Valeu pessoal Tô Tô Tô